E aí, mano? Sabe onde eu tô? Vim dar um rolê aqui em Paris, na França. Acabei de sair aqui da loja da Papo Gabane, mano. Aqui em Voulevard Avenue. Acabei de comprar aqui esse perfume francês aqui, ó. Oni Million. É um masque parfum, que é um perfume masculino. É... pra ficar mais cheiroso aqui na França, né, velho? Porque você sabe que aqui, na cada um, toma banho e é assim, topo de perfume, né? Isso aqui é a moda aqui, né? Vai ter uns vejoso falando assim, é... Esse aí, ô... Traduções Gold aí da Rinodeia. Que Rinodeia, mano? Onde vem a barrinha de ouro aqui, ó? Se não é Oni Million aqui, ó, da Papo Gabane aqui, ó. Seu Zoião, olha aqui, ó. Seu Zlock. Inclusive, foi feita uma pesquisa recentemente. E nada, nada, nada menos que 158% das mulheres do mundo preferem os homens perfumados, os homens cheirosos. Então não adianta nada você ficar com essa frescurinha sua aí de crossfit, barriguinha negativa aí, que a mulherada curte mesmo é um gordinho cheiroso, que nem eu. Inclusive, eu queria aproveitar esse clima londrino aqui. Fazer uma Translations with Cancers, que é a nossa tradução com canções pra você aprimorar o inglês aí, né, mano? Vou traduzir um clássico dos anos 80, que diz mais ou menos assim. O que significa o que? Churrinonder, você já sabe que é do módulo 1 isso aí Significa, é claro que é rinoder Só que a gente vai começar a estudar agora módulo 2 São as prosopopeias Ai, 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 ai Você sabe que ai é i em inglês, né? Então, significa iiii Que é tipo o invejoso falando O invejoso falando pra você e falando assim Iiii, é claro que isso aí é rinoder Mas não é! É papo cabane, é outra categoria